Um monte de sentimentos, porque é uma coisa que eu não estou acostumado a ficar tanto tempo longe e a lesão foi uma lesão complicada, cinco meses praticamente, até a volta e dá um pouco de ansiedade, saudade, mas acho que mais motivado do que nunca, acho que é importante voltar a fazer o que eu estou acostumado a fazer há 20 anos. Sente uma sensação de impotência, porque tu não pode fazer nada, e eu procuro estar sempre junto, porque alguém de fora pode ter uma visão diferente, e também para mim, eu também me sentia bem, sentia a falta do convívio, de estar ali na adrenalina do jogo, claro que de uma forma diferente, porque tu vai para a arquibancada e acaba não podendo participar e sofrendo um pouco mais. Agora, graças a Deus, de volta aonde eu me sinto bem, que é dentro do campo. Todo mundo me apoiou bastante, até porque viram a gravidade da lesão, né? A gente, no futebol, a gente está acostumado a dia a dia. O DM ali, eu fiquei quatro meses, cinco meses, é uma rotatividade muito grande, mas em sua maioria são lesões, vamos dizer simples, lesões musculares, torção de tornozelo, que demora aí no máximo um mês para voltar, né? E eu e o Thiago fomos os que ficamos mais tempo ali, o Thiago machucou o joelho, né? Então a gente viu passarem várias pessoas, e acho que até por isso também que de repente as pessoas têm um pouco mais, vamos dizer, de preocupação. Porque vê que é um momento delicado, que é uma lesão grave, e tentam passar alguma força, alguma coisa positiva, porque vêem que em alguns momentos a gente, é normal do ser humano, baixa um pouco a cabeça. Eu procuro as coisas ruins que acontecem, eu procuro deletar, botar lá num cantinho da memória que não venha muito à tona. Prefiro guardar os bons momentos, os bons momentos que eu tive no Maracanã, jogando pelo Vasco, e grandes momentos, né? O Maracanã é cheio. É isso, eu prefiro lembrar e trazer energias positivas. Tô assistindo Palmeiras, tô voltando agora, e conto com vocês. Volto nos estádios aí, nessa reta final. Vocês vão ser o diferencial do Palmeiras nesse campeonato, como tem sido até agora. Um exemplo de comportamento, de participação, e a gente conta com vocês até o fim do campeonato. Valeu, um abração. Música 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 Música